A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT, seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. O tema das aulas desta semana no TV Elas por Elas Formação Eleições é cultura. E a primeira aula será ministrada pela artista, jornalista, militante, feminista e cultural Ana Terra Viana. Olá companheiras, eu sou Ana Terra, já fui candidata como vocês algumas vezes pelo Partido dos Trabalhadores, sou artista e jornalista e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as mulheres e a arte, e a cultura, e a produção artística. Bom gente, o Brasil, um país que nasceu da exploração colonizadora de Portugal, seguiu enquanto referência à história da arte contada por homens brancos europeus. Então, a gente pode perceber, e pode perceber quem tem filhos aí ou quem trabalha com a educação, que a escola ensina a história da arte pela palavra dos homens, majoritariamente protagonizada por homens. Então, a arte, ela é muito parecida aí com a política, é um espaço onde majoritariamente masculino. Então, isso nos trouxe também um efeito de muita ausência feminina no que se refere aí à arte, autoras femininas da arte, são bem menores do que autores masculinos da arte. Veja, hoje no Brasil, a arte de mulheres valorizada é menos do que 50% dos homens nesse espaço. Essa desvalorização e essa ausência também reflete a cultura machista e patriarcal que a gente vive globalmente e principalmente aqui no Brasil. Isso tem muito efeito também por um fator que nos desvaloriza e objetifica a mulher muito, que é a mídia. A mídia nos coloca sempre naquele papel da mulher que se destaca nas telas da televisão ou do cinema, não pela força e pela coragem, pela determinação, mas sim pela sua aparência e a beleza impostas pela sociedade. Então, dessa forma, a mulher artista é colocada de lado. Esse ano a gente completa 100 anos da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, em que se destacaram artistas plásticas como Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti. São raras as mulheres que se destacam nesse meio artístico. Nós temos aí várias cantoras, várias atrizes, né, que hoje têm um papel de destaque na cultura brasileira, mas mesmo assim o espaço ainda é menor para as mulheres. E quando ele existe, como a exemplo da Tarsila e da Anitta, que eram de uma burguesia, que estudaram fora, que conseguiram aí se destacar porque tiveram oportunidades de estudo e de conhecimento, e do que a gente chama hoje de network, as menos privilegiadas, como sempre, têm um menor acesso ao aprendizado da arte e da cultura e também um acesso ao usufruir da arte e da cultura. Então, a apreciação da arte feita por mulher é muito desvalorizada no país. A gente percebe que o número de artistas conhecidas, como eu disse anteriormente, não chega nem na metade dos artistas masculinos, porque as pessoas querem ver as mulheres como um objeto de diversão, entretenimento e prazer, e não pela valorização do que elas produzem. Contudo, né, a sociedade atualmente está relativamente apontada à desvalorização da mulher. O machismo contribui pra isso, a Beauvoir já dizia que o opressor não seria tão forte se não tivessem cúmplices entre os próprios oprimidos, então a sociedade patriarcal normaliza o fato que as mulheres são vistas e educadas apenas para serem boas mulheres, ainda, hoje, no século XXI. Serem boas mulheres pros meus maridos, cumprir a função de ser a mulher que cuida do trabalho privado, que ainda é desvalorizado, ressalva, aqui a gente pode apontar políticas públicas implementadas pelo nosso governo, que foi a aposentadoria das donas de casa, por exemplo, uma valorização do trabalho privado. Mesmo com essa valorização, nos colocar apenas nesse lugar, não que não seja um lugar de honra, tem muitas mulheres que optam por serem donas de casa e é digno da mesma forma, mas a gente sabe que a gente cabe em todos os espaços. Então, muitas vezes, os nossos sonhos são interrompidos aí, porque as nossas obrigações devem ser apenas da cuidar de casa, educar os filhos e trabalhar fora, muitas vezes em coisas que a gente não quer, para ajudar no sustento da família, principalmente em momentos como o que a gente está passando, uma crise econômica, política, social gigantesca. Além do que, a arte em si é pouco valorizada no nosso país. Nós podemos ter como argumentação, inclusive, no debate, na disputa política que a gente vai fazer agora, que nós, do Partido dos Trabalhadores, fomos o governo que mais valorizou a cultura de todos os outros governos que já se passaram pelo país. Valorizamos a arte, valorizamos a cultura, tanto é que grande parte desse meio sempre esteve conosco e nos defende, e defende a candidatura do presidente Lula. Porque a gente fez pela cultura, nós criamos os pontos de cultura, nós fortalecemos o Ministério da Cultura. Nunca foi tão valorizado o Ministério da Cultura como foi valorizado nos nossos governos. Criamos projetos que incentivavam a cultura a se descentralizar do centro, como os pontos de cultura. Porém, desde o golpe, a gente tem sofrido uma severa mudança e um retrocesso muito grande no que se refere à cultura. E isso também tem afetado não só o consumo, o acesso, como também a produção da cultura. que a cultura, a arte, ela é tão desvalorizada enquanto ofício. Quantas pessoas, quantas de vocês já não ouviram falar que uma artista falou, perguntaram o que você faz, eu toco violão, e você faz o que mais? A cultura, a arte é extremamente desvalorizada e não é vista como ofício por muitas pessoas. E para as mulheres, pior ainda. O que a gente precisa? A gente precisa resgatar o nosso Ministério da Cultura. Resgatar o Ministério da Cultura e junto com a mídia, fazer abordagens em propagandas e documentários sobre mulheres artistas e suas artes, dar visibilidade ao trabalho artístico das mulheres. E isso é possível através dos nossos programas de governo, e isso é possível fazendo com que a gente tenha um pacto que todas nós pautemos a cultura e a arte dentro dos nossos programas e nessas eleições, principalmente a arte da mulher brasileira. e não apenas as mulheres ficarem naquele lugar já bem conhecido nosso, que mesmo nós que estamos nos prontificando a estar nesses espaços públicos, sabemos que ainda nos prende o serviço privado. A gente está na política, a gente está trabalhando, tem que chegar em casa, ainda tem que fazer uma janta, ainda tem que lavar uma roupa, lavar uma louça, enfim. A gente precisa juntas potencializar o trabalho das mulheres artistas, proporcionar palestras sobre artistas femininas no Brasil, disponibilizar conhecimento sobre a arte feminina e a sua valorização, incentivando e ensinando as mulheres também, que elas podem ser valorizadas em qualquer área da vida e no ambiente artístico. Dá oportunidade para as mulheres aprenderem ofícios relacionados à arte. Dessa forma, a gente consegue fazer com que o número de mulheres artistas aumente, a artista como um todo seja mais valorizada e a própria arte tenha uma valorização melhor. Como eu disse anteriormente, eu quero repetir aqui para que a gente pense e reflita bastante sobre o assunto, e coloque ele dentro dos nossos planos para a disputa eleitoral, é que a arte e a cultura são instrumentos e ferramentas de transformação social. O incentivo e o ensinamento para as mulheres desse ofício torna a arte ainda mais valorizada, valoriza as mulheres que produzem e fazem arte, e assim contribui para todo o país, para que a gente se sinta pertencente a esse país e consiga propagar a sua cultura através da arte, para que as mulheres sintam o prazer que é não apenas ter o acesso e receber a arte em suas vidas, mas também aprender alguma arte, porque a arte transforma e é uma importante ferramenta de narrativa do bem-estar social humano, principalmente do bem-estar das mulheres. Nós, mulheres, não queremos só comida, labuta e cuidar de casa. A gente precisa e necessita de diversão e arte, e a arte não é apenas divertida quando ela é consumida, não gosto muito dessa palavra, mas quando ela é recebida. Mas quando a gente também aprende algum tipo de arte, a nossa vida muda, a saúde mental muda, e uma mulher pode se transformar, tanto quanto quando ela entra na política e transforma vidas através de projetos políticos e políticas públicas canalizadas nas pessoas. É isso, companheiras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem conversar um pouquinho mais comigo sobre isso, como o tempo é curto aqui, com dados e, enfim, quiserem implementar essa pauta nos projetos de vocês, eu estou à disposição de todas. E desejo boa sorte a todas nós nessa eleição. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Bom, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é um tema muito importante, como a gente percebe o direito à cidade favorecendo o acesso a outros direitos. Muita gente tem dificuldade de compreender, quando a gente está falando o direito à cidade, do que a gente exatamente está falando, porque o direito à cidade é um direito difuso e coletivo, é de desfrutar aquilo que é produzido e como nós produzimos também a cidade. que tem muito a ver com o tema do acesso. Nós discutimos na nossa aula como a cidade é pensada na relação só casa-trabalho, do ponto de vista da mobilidade, como isso afeta a vida das mulheres, como o tema da segurança afeta a maneira como a mulher vive a cidade. Então, o tema de você ter uma política de espaços públicos seguros certamente propicia que a mulher saia, que a mulher tenha acesso aos bens culturais que estão disponíveis na cidade. Então, nós temos um entrelaçamento do tema da mobilidade, quer dizer, a mobilidade na cidade deve ter um olhar que disponibilize o acesso ao transporte coletivo, mas também a possibilidade de você ter um transporte ativo com bicicleta, que você tenha uma calçada onde a mulher possa andar com o carrinho de bebê, que você tenha uma iluminação adequada para que ela possa transitar pela cidade de maneira segura e ter acesso aos bens culturais e ter acesso a tudo aquilo que está disponível na cidade. Temos que quebrar essa dicotomia que nós temos. O espaço público é preparado para os homens e o espaço privado é para as mulheres. Acho que esse é um dos nossos desafios para que cada vez mais nós possamos fazer com que a mulher se sinta segura o suficiente para circular na cidade, para acessar os bens culturais. Acho que esse é um ponto ou um ponto de partida aí para as outras discussões. A gente sabe que a pauta feminista é transversal, né? Então, é a nossa luta por garantia de todos os nossos direitos, os direitos das mulheres que perpassam pelo direito à vida, educação, saúde, moradia, alimentação, nossos próprios corpos. E o direito à cultura também se encaixa aí nesse aspecto dos nossos direitos enquanto seres humanas, enquanto mulheres que fazem a luta diária para criar os nossos filhos, cuidar das nossas casas, enfim, fazer todas as funções que nós fazemos muito bem e fazemos muitas ao mesmo tempo. E para além desses básicos direitos, cotidianamente as mulheres enfrentam aí as mazelas da vida, né? E com uma necessidade do suporte do Estado muito maior do que o suporte que necessitam os homens. Por exemplo, nós mulheres, a gente é a maior usuária dos espaços públicos das cidades, as que circulam mais na cidade e se utilizam das ruas, das calçadas. Além de se locomover até o trabalho, levar a criança na escola, geralmente ser responsável pelo cuidado de outras parentes da família quando estão doentes, então para levar num médico. É sempre a gente, a grande maioria das vezes, somos nós mulheres que cumprimos esse papel da pessoa que cuida, né? e faz as compras do mercado, sai para trabalhar, enfim. Para que as mulheres tenham mais facilidade no seu dia a dia, é necessário que o Estado facilite essa vida para a gente. E aí entra o discurso, o debate do direito à cidade. É necessário que a gente tenha boas calçadas para se caminhar com um carrinho de bebê, por exemplo. É necessário que as ruas sejam tranquilas para que a gente se locomova de carro. É necessário que existam ônibus disponíveis nas mais diversas regiões para que a gente consiga se locomover de um lugar para o outro. É necessário que tenha arborização dentro da cidade para a gente caminhar muito, poder descansar embaixo de uma árvore, poder sentar num banco de praça, enfim. Inclusive, praças podem proporcionar também descanso e lazer, né? Se a gente tiver um espaço para as crianças poderem se divertir, um espaço em que a mãe, enquanto isso, possa sentar, ler um livro. Uma das ideias bacanas que a gente poderia implementar enquanto política pública e pensar enquanto mulheres que estão se colocando como candidatas no poder público são bibliotecas públicas abertas, em praças, por exemplo. Isso aí auxiliaria muitas mulheres a terem acesso à cultura, acesso à leitura, à literatura. E é necessário que a gente reflita, né? E que essa reflexão seja imprimida em luta. conquista de política pública que dêem conta do bem-estar e do direito à cultura e lazer. Nós, mulheres, temos muitos afazeres diários e muitas vezes a gente esquece de nós mesmas, do nosso autocuidado. E o lazer, a arte, eles podem estar imprimidos aí nesse autocuidado, porque a arte liberta, educa, nos faz enxergar o mundo sob outras perspectivas e proporciona lazer também. Não é um gostoso assistir uma peça de teatro, assistir um cinema, assistir a um show. O direito à cultura também é um direito à saúde e à educação. Já que ao lado da educação, a cultura é uma ferramenta de transformação social. E a necessidade de correr atrás dos direitos básicos que as mulheres têm, principalmente nesse momento que a gente vive uma crise política, social, econômica e um Estado genocida, um Estado que não se preocupa nem um pouco com o bem-estar das pessoas. Pelo contrário, a gente tem corrido ainda mais. As mulheres têm dormido sem saber se vai ter o gás para cozinhar o alimento das crianças e da família no outro dia. Essa correria do dia a dia faz com que a gente se afaste da gente mesma. E acesso à cultura e à arte são pontos em que podem auxiliar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar e a proporção de lazer e alegria. como diz a música lá do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Tá difícil botar comida na mesa do brasileiro e da brasileira hoje em dia. mas isso faz com que a gente corra ainda mais do que a gente já corre em momentos de um bem-estar social um pouco melhor. Calcule agora. Então, a gente precisa imprimir essa luta dentro da política e principalmente essa luta dentro da política de nós mulheres, as mulheres que pretendem entrar no poder público, nos espaços legislativos e executivos para transformar. Até porque a gente sabe que mulher entra nesses espaços para transformar. Então, a nossa luta não tem que ser apenas por direitos básicos, direitos básicos que estão na Constituição. O direito à cultura também faz parte desses direitos básicos. Mas ele é muito esquecido porque se esquece que alimentar a mente, alimentar a alma também faz parte de um direito. e para a gente avançar em o nosso espaço no mundo enquanto seres igualitários, enquanto mulheres que vivem o mundo e que têm o direito, tanto o direito quanto qualquer outro homem e qualquer outra pessoa dentro do mundo, a gente precisa ter o direito à cultura no nosso horizonte. Então, precisamos falar mais sobre o direito das mulheres a momentos de lazer e momentos de alegria. Se a gente não alimenta a nossa alma, fica mais difícil a gente alimentar todo o resto e continuar responsável por todo o resto que é o mundo nas nossas costas. Então, a gente se movimenta, né? As mulheres... Mulher é movimento, mulher é responsável por gerar vida, mulher é responsável por alimentar o mundo. E se nós não estivermos nos alimentando de lazer, de diversão, de cultura e de arte, fica muito mais difícil para nós alimentarmos o resto do mundo das responsabilidades que nos cabem enquanto mulher e que entram dentro de um direito que a gente tem de compartilhar as coisas com companheiros e com a sociedade em geral. E esse é um papel do Estado. O Estado nos auxiliando com maiores espaços nas creches, com uma mobilidade urbana mais fácil para que a gente circule nas cidades. E também nos proporcionando esses momentos de lazer e de cultura para o alimento da nossa alma. Então, a história das mulheres dentro de qualquer espaço que seja um espaço de destaque é difícil. A gente geralmente não é valorizada. Se a gente não começa a construir um elo da mulher com a arte através de políticas públicas que o Estado não alimente isso vai ficar cada vez mais difícil as mulheres terem um destaque enquanto artistas também. Então, é toda uma rede que nós precisamos formar. Precisamos descobrir novos talentos nas comunidades. Existem comunidades que têm mulheres bordadeiras. Há exemplo aí das bordadeiras lá do Rio Grande do Norte que fizeram o vestido da Janja para o casamento. bordadeira. Bordado é arte também. Existem muitas mulheres artesãs que se movimentam aí dentro da economia solidária. Tem muita mulher atriz, muita mulher musicista que toca instrumento, que canta, que ninguém sabe que existe. Então, a gente precisa retomar a cultura de uma forma nós precisamos retomar a cultura de uma forma que seja mais valorizada. Quando eu digo tudo isso, a gente não tem como eu não retomar os governos PT e o que o governo PT fez pela cultura nesse país. Foi o governo que mais investiu em cultura e arte, tendo esse entendimento que a arte e a cultura são transformadoras sociais e também nos trazem um sentimento de pertencimento. Se a gente for fazer uma análise, durante os governos do PT a gente retomou aquele sentimento do orgulho de ser brasileiro, porque foi investido na cultura raiz, na cultura daqui. Eu não me esqueço, eu já tenho essa carinha, mas eu tenho 40 anos, vivi os outros governos, a era FHC, e eu não me esqueço que a gente dava muito valor à cultura americana. Os americanos eram demais. A gente gostava de tudo que fosse da NBA, da Disney, enfim, a gente dava muito valor às questões americanas. E os governos do PT trouxeram a nossa valorização, a nossa cultura, dando mais espaço para a cultura e para a arte brasileira, formando novas plateias, desenvolvendo alguns planos que auxiliaram muito nessa área e, principalmente, valorizando o Ministério da Cultura com o maior orçamento que a gente já teve na história do MINC. Então, a gente precisa retomar o Ministério da Cultura num primeiro lugar. O governo Temer, quando deu o golpe, fez a tentativa de excluir o Ministério da Cultura do governo. e foram os artistas que lutaram para que isso não acontecesse. Começou, inclusive, aqui em Curitiba. Eu sou de Curitiba, do Paraná, nós ocupamos o IFAM, que é um órgão do Ministério da Cultura, e houve um efeito cascata, aí o Rio de Janeiro ocupou, São Paulo ocupou, e a gente conseguiu recuperar e manter o MINC. E, no governo desse cara que eu não gosto nem de falar o nome, eles extinguiram o Ministério da Cultura, assim como extinguir o Ministério do Trabalho, enfim, assim como todos os retrocessos e os desmontes que eles fizeram conosco. Então, é preciso que a gente paute nessas eleições a retomada do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura com um orçamento digno do Ministério da Cultura. É preciso reativar programas como o Programa Cultura Viva, que foi um programa muito importante, porque ele levou pontos de cultura, se investiu em pontos de cultura na nossa base, nas bases do nosso país, nas comunidades, as comunidades construindo pontos de cultura em que teriam verba para manter e para, assim, fomentar a arte, a cultura, na forma da educação, na forma do uso de espaços para se compartilhar cultura e arte. e nesse programa fazer um recorte específico para as mulheres, pontos de cultura feministas. Isso é uma coisa muito bacana de pautar nas eleições, principalmente as candidatas a deputada federal, mas a estadual também, porque a luta também de quem estivesse colocando enquanto candidata a deputada estadual é recuperar secretarias de cultura que foram desmontadas sob o efeito do Ministério da Cultura. Não sei como que é o estado de vocês, mas aqui no Paraná, por exemplo, a Secretaria de Cultura virou um puxadinho da Secretaria de Turismo, logo após o desmonte do Ministério da Cultura. Então, a gente perceber também como é que está a cultura nos estados. Isso é importante, porque a gente precisa recuperar as secretarias de cultura para que a gente consiga colocar em prática esses programas que são tão importantes, que foram tão importantes para a gente ter esse sentimento de pertencimento e valorização da arte e cultura brasileira, principalmente dentro das comunidades. Pontos de cultura dentro das comunidades. E se a gente fizer esse recorte de pontos de cultura sob o olhar feminino e para as mulheres, isso vai ajudar muito a vidinha e a qualidade, a melhorar a qualidade de vida das mulheres brasileiras. Então, para o PT, a cultura foi importante como forma de incentivo de conhecimento, adquirir nove formas de pensar e também esse sentimento de pertencimento. Então, investir em cultura, criar políticas públicas de fomento à arte e à cultura no Brasil, criar os meios de acesso à cultura, principalmente das mulheres, é também aumentar a qualidade de vida de vida dessas mulheres brasileiras e também uma melhora da saúde. Além de uma melhoria no desenvolvimento brasileiro. Então, companheiras, finalizo aqui dizendo que estou à disposição para a construção de projetos de lei e se vocês quiserem conversar sobre esse assunto especificamente nesse recorte das mulheres, estamos à disposição. Gostei muito de estar aqui com vocês. Boa sorte a todas as candidatas e boa sorte a todas as nossas mulheres petistas nessas eleições. Um abraço. destacar dois aspectos que eu acho que também são importantes. Um aspecto é o tema das informações. Nós, hoje, temos uma dificuldade de encontrar recortes de raça e gênero para a elaboração de determinadas políticas. E isso tem aumentado nos últimos anos, mas ainda é difícil. Por exemplo, a questão da mobilidade, às vezes, você não consegue cruzar os temas de gênero e renda. Então, isso é um tema importante para as nossas parlamentares, de criar um incentivo de que todas as pesquisas, todas as informações que são produzidas, que subsidiam a elaboração de políticas públicas, tenham um recorte de gênero e de raça. Lembrando que o tema que as feministas negras trouxeram para a luta, que é o tema da interseccionalidade, que é sempre necessário olhar o tema da classe, gênero e raça para você ter um recorte mais claro do que você está falando, isso tem tudo a ver com o direito à cidade. É claro que o jeito de que uma mulher de classe média que vive num bairro central se apropria da cidade é muito diferente do que uma mulher que vive nas periferias se apropria da cidade. Então, o outro ponto, além de produzir informação para que a gente possa ter uma clareza maior na elaboração das políticas, um outro ponto é você e isso está na plataforma das coisas que estão se pensando como política para os governos para o governo nacional é você ter uma campanha, um programa de investimentos massivos nas áreas de exclusão, nas áreas periféricas, seja nas favelas ou bairros populares. Nós temos a chamada urbanização incompleta das nossas periferias e muito além de complementar as questões de saneamento básico, as questões da pavimentação, nós também precisamos olhar para os equipamentos sociais, para a qualidade dos serviços que estão disponíveis nas periferias. Nós vamos ter direito à cidade na medida em que nós formos capazes de que o conjunto, o território inteiro de um município seja uma cidade, o que significa ter serviço, ter infraestrutura, e nós ainda estamos distantes de que isso seja um direito universal em todas as nossas cidades. minhas das questões. Meu nome é Selma Rocha, eu sou professora universitária, sou militante do PT desde a fundação, fui secretária de educação, participei do governo na gestão do Paulo Freire em São Paulo, fui secretária de educação em Santo André, presidi a Fundação Santo André, que é uma fundação de ensino superior, fui diretora da Fundação Perseu Abramo, fui diretora da Escola Nacional de Formação, fui membro do Diretório Nacional, do Diretório Municipal de São Paulo em outras épocas, e fui coordenadora do Setorial Nacional de Educação e hoje eu sou da Coordenação Nacional do Setorial de Educação. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo os claros ficando grisalhos na altura do ombro, estou usando um vestido azul, um brinco com uns detalhes azuis que eu ganhei muitos anos do meu filho e estou usando óculos. Atrás de mim há uma estante de livros, é o lugar onde eu trabalho aqui na minha casa. Bem, a nossa aula de hoje é sobre a relação entre as mulheres e a cultura. E eu estou muito feliz de poder dar essa aula, porque eu acho que ela vai nos ajudar a pensar em possibilidades e em questões, seja para essa campanha, seja para o debate das cidades. A questão do direito das mulheres à cultura nos remete à discussão sobre o direito das mulheres às cidades e ao espaço público. E eu chamo a atenção de vocês para as aulas dos programas que trataram desse tema. Esses programas estão disponíveis no YouTube, na TV Elas por Elas, desde o final de janeiro. E eles mostraram algo muito importante, foi um bloco sobre mulheres e cidades com quatro aulas e as companheiras que deram as aulas, elas mostraram algo muito importante, que as cidades foram pensadas para homens brancos e que as experiências e as necessidades das mulheres brancas, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres com deficiência, das mulheres jovens, das mulheres idosas, das mães, são muitas vezes desconhecidas ou são ignoradas. Então, eu, em primeiro lugar, convido vocês a assistirem quem não assistiu e quem já assistiu a assistir novamente a aula que discute princípios orientadores das políticas públicas que possam lidar com a diversidade das necessidades e possibilidades e pluralidades existentes na sociedade. Então, esse bloco é muito importante. Acho que, nesse contexto do direito à cidade, eu situo o direito à cultura e digo a vocês que vale a pena, nessa conversa, retomar aqui um texto que foi produzido, vejam vocês, em 1991, mas que tem uma grande atualidade, na minha opinião, pelos secretários de educação à época, desculpe, dos secretários de cultura à época e foi coordenado pela Marilena Chaui. E ela diz uma coisa e o texto dos secretários diz uma coisa muito interessante, que a cultura é fundamental porque ela permite o trabalho do pensamento, da sensibilidade, e ela favorece muito tanto a compreensão dos processos na sociedade, os processos que envolvem a condição humana no nosso tempo, como também, o que é bastante importante, o desenvolvimento da capacidade de análise do pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a capacidade de entender, interpretar o mundo além das aparências imediatas. entender a origem das coisas, como elas se dão. E a cultura, esse texto nos aponta, é uma forma de decifrar essas relações que envolvem as classes sociais na sociedade, que envolve a questão racial, a questão étnica, a orientação sexual, que envolve a condição da mulher e aquilo que a gente chama de desigualdade de gênero, e envolve a interpretação das experiências imediatas que a gente vive e dos valores. Por que que é importante interpretar o mundo? Para que nós tenhamos força para nos colocarmos como sujeitos da transformação dessa mudança. E nós, mulheres em particular, que temos uma sobrecarga de trabalho que envolve dupla, tripla, e às vezes quadrupla jornada de trabalho, possamos construir espaço de reflexão e de ação no âmbito da nossa vida, nos nossos territórios, nos nossos locais de trabalho. E, para isso, é muito importante que a gente consiga ler os processos, entender o que está acontecendo. Então, é muito importante nós entendermos que a cultura tem muito a ver com a discussão da realização da justiça e do exercício da liberdade, porque ela nos ajuda a refletir, seja por meio da leitura, seja por meio do acesso à arte, seja por meio da produção e do desenvolvimento da nossa própria criatividade, que fica bloqueada muitas vezes pelas condições de vida que nós, mulheres, temos que viver. O trabalho, a sobrecarga de trabalho, de cuidado com os filhos, de cuidado com os familiares, de cuidado com os idosos, dos cuidados domésticos todos. Então, é muito importante que nós tenhamos isso muito claro. A cultura, esse texto que foi produzido pelos secretários, também diz algo importante sobre a cultura. Diz que quando nós temos acesso ao conhecimento e a todos esses processos, nós conhecemos a memória, conseguimos construir memória e valorizar a memória da nossa experiência, mas também da experiência social. Isso significa também decifrar as situações em que se produz não a memória, mas o esquecimento. o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes algumas coisas que seriam muito importantes ser evidentes não são. Então, vale dizer uma coisa aqui que é fundamental. A mesma sociedade que produz essas relações de classe, que produz a desarmonia, que produz a guerra, que produz a desigualdade, que produz a injustiça, que produz os ataques à liberdade, como nós temos assistido no Brasil, também produz o seu ocultamento, também produz os meios para evitar que as pessoas compreendam o que está acontecendo. Basta olhar para o que é o jogo hoje, operado pelo governo que está no poder, com as fake news, com a mentira, com a falsificação. Isso é modus operandi, que não é só porque as pessoas têm uma índole autoritária, que se aproxima das ideias fascistas. Não é só isso. Isso é uma forma de exercer o controle social, especialmente sobre as mulheres. Então, quero dizer a vocês que quando nós temos o contato com o cinema, com o teatro, com a dança, com a pintura, com as artes plásticas, com a literatura, nós passamos a ter acesso às leituras que os artistas, que os criadores fizeram do mundo que nós vivemos. Isso nos ajuda a entendê-lo e a senti-lo e a construir ideias e também a criar. Então, é muito importante o acesso à cultura. Eu acho, esse tema que a Ana colocou é um tema que tem a cara de uma pauta parlamentar. Como é que você, na regulação do passo da cidade, facilita o abrir ou fechar as ruas para que as pessoas possam utilizá-las de um acesso mais democrático à rua. A gente lembra muito bem aqui a disputa, vira uma disputa a questão de você fechar a paulista na gestão da DAT. E hoje a paulista está incorporada com uma programação de domingo do paulistano para a gente ver a importância dessas decisões e dessas discussões, dessas disputas dos espaços públicos. Mas, para finalizar um pouco a nossa roda, acho que o primeiro passo é a gente quebrar essa invisibilidade dos atores da cidade. A cidade é composta pela diversidade. A diversidade é aquilo que traz mais vida às cidades. Então, é uma cidade sem discriminação, uma cidade que dê segurança para que todos e todas estejam nas ruas, estejam se apropriando dos espaços públicos é uma cidade sem dúvida mais agradável. Então, obrigada por mais uma oportunidade de estar com vocês. Um abraço. Bem, a nossa aula de hoje vai tratar das mulheres, das políticas culturais, a participação social e a transformação da política e da cultura política. na terceira aula eu falei, terminei a aula discutindo um pouco como é que o acesso à cultura nos ajuda, contribui para a compreensão do mundo em que nós vivemos, das relações sociais, das relações de dominação, das relações que promovem a exclusão, à discriminação de muitas ordens social, racial, étnica, de orientação sexual, que discrimina idosos, que discrimina jovens. E essas lógicas, para serem compreendidas, como elas não são óbvias, elas precisam de que nós tenhamos contato com a reflexão humana que busca desvendar isso. E a cultura é um dos elementos que faz isso. então eu quero retomar um aspecto aqui com vocês para entrar no nosso tema que é o seguinte, por que que nós precisamos compreender? A gente fala tanto que precisa compreender, precisa ter consciência, precisa participar, mas por quê? Porque aquilo que eu falei no final da terceira aula e quero retomar com vocês, a mesma sociedade que cria desigualdade, que cria relações sociais de dominação, de subalternidade, das mulheres, dos idosos, dos jovens, das pessoas com deficiência, que normatizam o que não é normal, que quer apagar a diversidade, essa mesma sociedade cria os mecanismos para ocultar esses processos. E é muito importante que nós olhemos para isso para entender como é que esse ocultamento acontece, quer ver um exemplo muito simples, mas que está rodando pela sociedade, que marca muito fortemente a educação, é a ideia de empreendedorismo. É muito interessante entender o que isso significa. Uma coisa é o empreendedorismo que leva à cooperação entre os trabalhadores, que leva a realizar um trabalho que contribua com a atividade econômica, atividade social, atividade cultural para todos, não só para uma minoria. Outra coisa é esse empreendedorismo muito vinculado às ideias liberais que diz o quê? Nós desregulamentamos o trabalho para assegurar que as pessoas possam competir, que as melhores vençam. bom, quando eu estabeleço essa lógica na sociedade, eu faço de conta que o problema é das pessoas e não da estrutura que leva essas pessoas a terem que vender o seu trabalho por um preço muito barato para enriquecer outros. Então, esse é um pequeno exemplo. Então, as pessoas ficam falando eu sou empreendedor, né? Mas o que é esse empreendedor na sociedade que nós vivemos nesse momento histórico? Significa um discurso para a responsabilidade da desigualdade social sobre as costas do trabalhador, como se já não bastasse a fome, como se não bastasse a violência, como não bastasse a quebra de direitos. Como a promessa que não é verdadeira, como nós vimos de 2016 para cá, de que quebrando os direitos trabalhistas, previdenciários, diminuindo os gastos do Estado com direitos sociais, o país voltaria a crescer. Isso não é responsabilidade da pandemia apenas. A pandemia, de fato, interferiu nas economias do mundo todo. Mas o problema são as concepções que estão por trás disso. Só que isso não fica claro. se nós não tivermos espaço de conversa. Por quê? Vou dar um exemplo de ocultamento muito óbvio, mas muito preciso na nossa sociedade. São as fake news. A quantidade de gente que nós vemos repetir na sociedade, no cotidiano das nossas vidas, frases feitas no WhatsApp, é impressionante. Para quê? Para confundir. E para não permitir que as pessoas percebam que este governo que nós temos no Brasil hoje, desde o golpe, depois com a eleição do presidente atual, cujo nome eu prefiro não falar, torna evidente que a política é para enriquecer os bancos. a emenda constitucional 95, todas as medidas que foram tomadas para proibir o uso de recursos vinculados no ano seguinte, para pagar a dívida pública, tudo isso é ocultado das pessoas. não se explica que na verdade o Brasil está enriquecendo os ricos. É simples assim, e tirando dos pobres, e tirando dos trabalhadores, e tirando cada vez mais. E se isso não tiver um breque, não vai mudar. O breque é eleitoral, nós precisamos ter um governo comprometido com as maiorias sociais. Precisamos que mais e mais gente compreenda o que foi feito, o grau de destruição e morte que esse governo promoveu para que ele não volte, para que os parlamentares que defendem o assassinato de negros, de pobres nas periferias, não se elejam. Nós precisamos eleger gente séria, gente comprometida com a transformação. E precisamos eleger mulheres. E aí eu quero falar um pouco da participação política nos processos agora eleitorais, nessa fase que nós estamos saindo das pré-campanhas e entrando já quase na campanha, discutir com vocês como pode ser a participação agora e como pode ser a participação depois. Então, uma coisa importante é que as campanhas eleitorais, elas são uma grande oportunidade de participação política e de mudança das relações entre representantes e representados. E ao mesmo tempo de aperfeiçoamento da democracia. Por quê? Por que que a campanha eleitoral representa isso? Olha, quantos anos no Brasil que nós vemos, isso é uma tradição desde a República, desde a fundação da República e desde antes já, quanto nós vimos de candidatos e candidatas que só se encontram com seus eleitores no momento da eleição e que constituíram na história do Brasil uma coisa que a gente chama de relações de clientela. O que é relação de clientela? Toda hora se fala disso e de patrimonialismo. O que é isso? as relações de clientela elas se fundam na seguinte lógica. Eu convenço as pessoas que o direito delas se transforma na minha ação num favor. Aquilo que é direito eu apresento como candidato muitas vezes como um favor. E o que que acontece? As pessoas trocam esse favor que na verdade é um direito por vós. Esta semana o TV Elas por Elas formação eleições trouxe pontos importantes para uma campanha eleitoral de mulheres com foco na cultura. E toda semana é um tema diferente. Anote na sua agenda e não perca de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. E aí